Parabenizar pelas ações desenvolvidas no município. Parabenizar é o início no Estado. Já foram esclarecidas muitas as situações, a valorização da arte, da cultura, da tradição na nossa área. Eu tenho um questionamento, é um questionamento para tirar uma dúvida sobre ações e projetos ligados aos músicos, musicistas, instrumentistas, danças culturais, tradicionais, danças como o balé, e essas artes envolvendo a cultura, quando elas vão participar de algum evento que leve o nome do município de Chapecó. Nós, como vereadores, todos aqui sabem, somos procurados para rifa, bingo, para ajudar na logística dessa situação. Se é exemplo desse projeto que estão elaborando, existe para essa cultura aqui mencionada. Grato.